Música Meu pai, ele costuma falar que tem dois momentos muito bons quando a pessoa vai fazer uma viagem. Primeiro momento, quando a pessoa sai para a viagem. Segundo momento, quando ela volta da viagem. A gente sabe que por mais que a gente planejou e a gente está esperando aquele momento de sair de casa e ir para o aeroporto e fazer aquela viagem, seja para visitar ou para passear, a gente sabe que o momento que a gente volta para casa é um prazer muito grande. A Torá diz que a pessoa que tem uma casa, ele é chamado de Adam, ele é chamado de um homem. Porque a pessoa que tem uma casa, ela tem uma referência, ela tem um lugar onde ela se sente em casa e onde ela verdadeiramente pode revelar a sua essência. Os nossos sábios, os filósofos, eles fazem uma pergunta. Por que que Hashem criou esse mundo? Hashem, ele tem os mundos celestiais, os mundos espirituais, com todos os anjos que louvam Hashem e amam Hashem e conseguem expressar esse louvor e esse amor a Hashem. Então por que Hashem criou esse mundo? E o mundo, em hebraico, a palavra para mundo é olam. Olam significa, ele tem a raiz re-elem, que significa uma ocultação. E nesse mundo, verdadeiramente Hashem está oculto. A gente olha para uma cadeira e vê uma cadeira. A gente olha para uma mesa, a gente vê uma mesa. A gente olha para a natureza e vê a natureza. A gente não necessariamente vê Hashem nas coisas nesse mundo. Então por que Hashem criou um mundo que oculta a sua própria presença? E uma das explicações e uma das respostas é Hashem, ele tinha um desejo de ter uma moradia, uma casa, aqui nesse mundo material. O mais bonito de tudo isso é que nós, seres humanos, os Yehudim, tanto quanto todos os outros povos, fazem para Hashem uma casa aqui nesse mundo material. Justo no material onde a revelação de Hashem está oculta, Hashem, ele está aqui, mas ele está oculto. Justo aqui, Hashem, ele quer que façamos para ele uma moradia. E ele nos dá as dicas, como a gente faz uma casa para ele. Os Yehudim, o povo de Sérgio, tem 613 mitzvot, 613 leis, oportunidades para revelar a sua presença nesse mundo. E o Motta Olam, os outros povos, eles têm 7 leis, que são as 7 formas de revelar a presença de Hashem aqui nesse mundo. Assim como a gente ama estar na nossa casa, a gente se sente confortável, a gente se sente à vontade, assim também Hashem, ele quer se sentir à vontade nesse mundo material. Quando você coloca uma mezuzah, Hashem se sente em casa, na tua casa. Quando você acende as velas de Shabbat no horário e convida o Shabbat e o paz e a santidade de Shabbat na tua casa, Hashem se sente à vontade na sua casa. E assim com todas as mitzvot. Então, a próxima vez que você estiver na tua casa, sentindo o conforto e o prazer de poder ser você e de se sentir à vontade e prazer, pensa que Hashem também sente isso, que viachol, assim por dizer. Hashem também sente isso cada vez que a gente faz uma mitzvah, fazendo uma moradia para ele aqui nesse mundo material. Música Música